Estamos de volta e hoje é quinta-feira, dia de TBTRN. E a gente vai continuar falando de um assunto que inclusive foi destaque no último bloco no Daúde Entrevista. Arroba do Boi Gordo há dois anos. Olha só, no dia 31 de março de 2022, houve uma melhora expressiva na relação de troca de pecuarista para aquisição de bezerro. Vamos lembrar então e atualizar, olha só. As valorizações da arroba do boi gordo neste ano e as quedas nas cotações dos animais para reposição, bezerro de 8 a 12 meses, vem resultando em melhora na relação de troca ao pecuarista, que faz recria e engorda. De acordo com dados do CPEA, em março, o pecuarista paulista precisa de 8,09 arrobas para comprar um bezerro em Mato Grosso do Sul. Trata-se do momento mais favorável desde março de 2020, quando a relação de troca esteve em 8,9 arrobas. A média histórica do CPEA da relação de troca de arrobas do boi gordo paulista por um bezerro sul-matogrossense é de 7,71 arrobas. Ou seja, a relação de troca atual está apenas 4,85% abaixo da média histórica. E hoje, dois anos depois, como anda essa relação de troca? Primeiro, vamos fazer uma comparação do preço da arroba. Em março de 2022, a cotação atingiu o valor recorde, R$ 348,07. Hoje, vale R$ 237,84, uma desvalorização de 31,66% em dois anos. Em março de 2022, o bezerro valia R$ 3,062. Hoje, o preço médio de fevereiro foi de R$ 2,100, ou seja, uma redução de 31,41%, praticamente acompanhando a desvalorização da arroba. Sendo assim, a relação de troca também é praticamente a mesma. Em março de 2022, para comprar um bezerro, o pecuarista precisou de 8,79 arrobas. E hoje, precisa desembolsar 8,82 arrobas. Apenas 0,03 arrobas de diferença. 2020 e 2021, também no primeiro semestre de 2022, foram anos em que os preços de todas as categorias, do bezerro até o boi gordo, elas estiveram muito apreciadas. Nós tivemos valores recorde para a arroba do boi gordo. O bezerro também estava muito valorizado. Então, em função disso, muito investimento foi feito dentro da atividade. Os pecuaristas realizaram muito investimento nos últimos anos, em anos de rentabilidade muito boa. Investiram em genética, zootecnia, refinaram as técnicas de manejo, fizeram integração lavoura-pastro, integração floresta-pastro. Então, tudo isso tornou o mercado mais produtivo. E esse aumento da produtividade média veio junto com a retenção de fêmeas, retenção de matrizes, porque o preço da reposição era, de fato, muito bom. Com essa retenção de fêmeas, corta agora para 2023, que começa a apresentar, o mercado começa a se deparar com o aumento da oferta de fêmeas sendo descartadas por questões de mercado. Por que isso aconteceu? Os preços da reposição, os preços do bezerro, dos animais de reposição, começaram a cair, cair muito agressivamente, justamente por esse crescimento da produtividade média. O ritmo de nascimentos estava mais acelerado do que a demanda por animais da categoria. Então, isso fez com que os preços naturalmente caíssem. Com a queda dos preços da reposição, com a reposição mais barata, o pecuarista que é focado em cria começou a perder margem. E quando ele começa a perder margem, ele começa a descartar fêmeas. Quando ele começa a descartar fêmeas, descartar matrizes, os preços da rouba do boi gordo aceleram e apresentam queda em seus preços, suas cotações. O movimento se torna mais baixista. Então, basicamente, o que nós estamos vivendo agora no mercado do boi gordo é o momento do descarte de matrizes, porque a conta, para quem é criador, não está boa. Agora, para quem trabalha com recria e engorda, o contexto é completamente diferente. As margens são satisfatórias porque os custos são baixos. Os custos são relativamente baixos, pensando nesse bezerro, pensando nesse boi magro de valores mais acessíveis. Então, basicamente, nesse momento, 2024, quem se depara com uma boa rentabilidade média é quem trabalha com recria e com engorda, e o criador atravessa por um cenário mais complicado, mais difícil.